Ex-secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Nívio Magalhães, apelava a zovenciar a toda a bela zizida para o governo, onde cria campo-serviço, mas bem, tem que criar ativo, onde cria serviço para Andrássic. Ex-governante afirma que a juventude tem que ser agente transformador, onde luta para Moro Xidiak. Sábado, fim de semana, no Centro de Formação Grace for Development, realiza seminário para estudantes no alumínio Zigue FD, o tema juventude milenial, paradigma foi o desenvolvimento nacional. E a atividade refere, ex-secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Nívio Magalhães, e o orador que faz a experiência no matéria para participantes, e a área de empreendedorismo, onde cria campo-serviço para Andrássic, e a atividade e negócios. A fim de semana, o seminário, o orador Nívio Magalhães afirma, para a juventude, mudar a gente transformador para o processo de desenvolvimento nação. Também, o jovem, o autocrítico, o ensino que criou o campo-serviço para Andrássic, o que tem a experiência no matéria. O que é que a juventude contribui a luta, a libertação da patria-linian, agora, a juventude, se agora, tem que continuar a lutar pela libertação do povo, o que tem que continuar a injustiça. A juventude sai solução para o problema da nação na Rássora. Entretanto, o programa Menezer, centro de formação de EFD, Raimundo Sarmento Fraga, o subjuvento de Sira, atua pela com esperança, mas também a oportunidade de capacitar a Rússia centro de formação de Sira, onde retam a matéria que contribui para o processo de desenvolvimento nação. E o processo de luta pela libertação do povo, o jovem Sira precisa preparar a Sira. Estamos jovens que saem nessa esperança da nação, jovens que saem nessa reimbadação. Preparar a Sira, capacidade de lutar a formação de Sira, centro de formação de Sira, atua pela Sira, capacidade de lutar a Rússia, administração, computador, administração, jornalismo no inglês. Conhecimento de Sira na Bahia, Sira tem que investir em Sira, conhecimento, para ir no centro de formação de Rússia, para criar o negócio de Rússia para criar o campo de trabalho de Sira. Enquanto o centro de formação de EFD, durante a Né, oferece a formação para o jovem Timor-Oansira e a área Oin-Oin, que é a área de jornalismo, administração, computador no área inglês. Isso é que é o freitas Miguel da Costa, para a RTL.